Música Beleza, beleza, voltamos aqui no canal, não vem para o Miguel, são o MZMT, vamos fechar agora as faixinhas do Oracular Espetacular. Cara, esse disco ganhou o prêmio da revista Homestone, foi apontado como um dos 500 melhores álbuns de todos os tempos, e ganhou também um prêmio lá da BBC em 2008, quando o disco saiu, como um dos melhores artistas do ano de 2008. Ganhou o Grammy em 2009, a banda Justice fez um remix do Electric Feel, que a gente ouviu no módulo anterior, e esse remix ganhou o Grammy em 2009, cara, sensacionais, shows lotados, clipes rodando na MTV, os caras chegaram ao topo muito rápido, muito rápido. Tocaram no Brasil, no Team Festival, que rolou, cara, em 2008, uma edição do Team Festival que rolou em Vitória, no Espírito Santo, eu não sabia dessa parada, mas enfim, tiveram no Brasil, nesse festival, e é isso, cara, sensacionais. Agora vocês vão ouvir faixinhas para fechar o Oracular Espetacular, vamos ouvir Future Reflection, vamos ouvir essa que tá rolando de fundo, ah, não, depois, né, vamos ouvir Pierce of What, e fechando, essa que tá rolando de fundo, que é o Time to Pretend, né, vamos, né, ganhar uma grana, sair pelo mundo, casar com umas modelos, cheirar a gocaína, injetar o heroína, né, você tomar conta da ilha, dos carros e tal, nessa onda, essa onda dos caras, fim de mundo, é isso, acabou tudo, é isso, curte os sons aí, até daqui a pouco.